Fala galera, eu sou o Emanuel Jesley e hoje eu vou desenhar o Thanos. Então se você gostou desse vídeo, deixe seu like e inscreva-se aqui no manual de um desenhista. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E aí 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 Música E aí pessoal, gostaram da nova série? Então inscreva-se no canal e deixe seu like! Música 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 Música